A gente começa falando de basquete, o Alas Lucas Dias comemorou 200 jogos e também a vitória com a camisa do Franca Basquete ontem mesmo sem David Jackson que está lesionado, o Touro venceu aí o Rio Claro por 86 a 76 Lucas Mariano foi o cestinha da partida com 26 pontos, inclusive a reportagem é do nosso GG Gonçalves, pode soltar Antes do jogo começar, muita gente estranhou o número 200 na camisa do capitão do time, Lucas Dias Era a quantidade de vezes que ele entrou em quadra pelo Franca Basquete na carreira Para o nosso basquete, quem chega nessa marca entra no Hall da Fama Então acho que ver ele jogar, são 5 títulos por Franca, então assim, é um cara que a gente gosta muito Comprou a ideia do nosso basquete e cara, é um ídolo, já está no Hall da Fama É um orgulho você ver um cara tão bom assim, jogou em tantos lugares do Brasil, agora vestindo camisa do Franca 5 títulos, 200 jogos, é muita história O jogo fica mais especial Fica muito mais especial, tomara que ele fique aqui para sempre com a gente É uma marca significativa, porque poucos jogadores conseguem atingir 200 jogos por uma equipe E no nível de performance que o Lucas Dias atua Jogos importantes, jogador importante, sempre com alta participação, não só de pontuação, mas na eficiência dele Mas estranho mesmo, foi o início da partida O Rio Claro começou na frente e dominou o primeiro quarto O Franca só conseguiu fazer a primeira sexta, depois de 5 minutos de jogo O professor Elinho deu aquela bronca Bravo, ele rabiscou a prancheta Nós não entendemos nada, mas quem ouviu o recado, fez certinho A virada veio das mãos do festejado Lucas Dias, e com estilo Aí foi só administrar o jogo até o último apito E o placar final, o torcedor não estranhou Franca 86, Rio Claro 76 Com a vitória, o Franca Basquete segue invicto no NBB São 11 jogos sem perder A próxima partida é de novo aqui no ginásio Pedro Cão Dia 18 de dezembro, sábado, às 6 horas da tarde Contra o Cerrado Basquete Conseguimos impor o nosso ritmo, abrimos uma boa diferença E garantimos essa vitória que, sem dúvida nenhuma Continua nos dando muita moral nos próximos jogos E a confiança da gente manter essa pegada E nada como comemorar os 200 jogos com vitória Né Lucas? Cara, fiquei bastante feliz É, igual eu disse, é um sonho de criança Tá fazendo parte, um pedacinho da história de Franca É, nunca imaginei fazer 200 jogos aqui É uma camisa que eu tenho muito respeito E é um peso jogar aqui Ter a torcida E fico muito feliz de fazer parte desse pedacinho De uma história que o Branco é gigante Então, fico muito feliz com essa história que eu marquei aqui hoje Tá certo, grande Lucas Dias, parabéns E que venha o Cerrado Basquete, né?